Música Chegar pra uma viagem longa de carro nunca é muito simples, né? Tem toda a preparação, a gente carrega já muita tralha, então pegar o carro, arrumar o carro, nada é muito simples. Na verdade a viagem começa na hora de escolher o carro. Eu comecei a fazer essas viagens de carro junto com o Nelsinho mesmo, eu não tinha esse costume. O Nelsinho é de Uruguaiana, que fica a 600 quilômetros de Porto Alegre, a cidade mais próxima. Então ele cresceu com uma relação diferente com a estrada, pra ele dirigir sempre foi uma coisa muito normal. E desde que eu conheci ele, eu fui me acostumando com isso e hoje em dia eu gosto muito da vida na estrada. Música A gente já foi juntos pra Patagônia algumas vezes, pro Chile, duas vezes de motorhome na Califórnia, pra Austrália também algumas vezes. Música A gente já viajou pra muitos lugares, mas de carro acho que foram esses. E até a gente chegar nesse esquema de escolher o tipo de carro que a gente gostava mesmo, a gente passou por algumas etapas. A gente viajou em carros menores com barraca, que era um pouco perrengue assim, mas dá pra ir também. Depois a gente tentou de motorhome, só que a gente viu que era muito grande e que a gente ficava muito limitado. E a terceira tentativa foi o carro mais equipado, assim, ou com uma caixa em cima, ou com uma cama dentro com as pranchas embaixo. E hoje em dia a gente viu que esse é o jeito que a gente mais gosta de viajar. Geralmente a gente acaba comprando um carro, reformando ele, fazendo a viagem e vendendo no final. Isso é o que a gente tem feito nos últimos anos. Deu certo? Deu certo. É legal? É irado. Tá bonito? Ele é bem mais espaçoso do que o do ano passado. Sério? Vai caber tudo? Muitas perguntas, né? Valeu certo. Mas aqui na Nova Zelândia, por ter essa cultura de camping, de vida na estrada, desses carros adaptados, acabou saindo mais barato alugar um carro e não ter a preocupação de comprar freezer, comprar colchão, comprar roupa de cama, todo o equipamento de cozinha. Ai, tô muito feliz! A gente nunca teve um assim. Todos nós fizeram sempre improvisados. A gente tirava os bancos, montava, fazia. E eu sempre achei que ia ser meio perrengue ter um que tivesse tudo. Só que esse aqui é perfeito, porque ele é um carro e tem tudo em cima. Muito bom. Só que se liga. Não creio que dá pra ficar em pé. Tá, agora evoluímos na questão morar na estrada. É, isso é uma casinha mesmo. E aí, quando a gente fez as contas, colocou tudo no papel, a gente viu que ia sair meio na mesma, assim, comprar o carro e vender no final ou alugar. E essa função de montar o carro, geralmente ela leva uma semana ou mais. Então, alugando, a gente também ia ganhar esse tempo. E aí a gente preferiu alugar. Partiu Nova Zelândia! A gente se conheceu no México há quatro anos. Eu cheguei no México e ele já estava lá. Ele já tinha me mandado umas mensagens alguns dias antes, porque eu tinha postado no Instagram que eu estava indo para o México com uma amiga e ele me mandou uma mensagem. Mentira! Você não pode mentir. É verdade! Não pode mentir. Ela não dirá, gente. Ela que mandou pra mim uma mensagem, cara. Olha isso que me deu. Não foi. Eu vou mostrar. Mas se ela se mandou uma mensagem, falou, ah, tá no México, né? Eu vou mostrar. Então eu não me lembro muito bem o que foi, na verdade. Ai, lembrei! Lembrei. Eu tinha Facebook na época ainda. E aí ele me mandou uma mensagem perguntando onde estava a esportista mais simpática do Brasil. Lembrou, né? E ela foi com uma amiga pra passar 20 dias, ou 15 dias, sei lá. E a gente acabou se conhecendo porque tinha uma amiga em comum. A gente foi jantar num restaurante no primeiro dia que ela chegou. A gente acabou se conhecendo, foi se far junto no outro dia. E daí pra frente, as coisas foram acontecendo. Depois a gente já voltou pro Rio e falou pra todo mundo que a gente ia casar. Casamos. E estamos juntos até hoje, rodando o mundo. Fim. A vida na estrada, ela é incrível, mas a gente passa muito perrengue. Então um ser companheiro do outro é muito importante. A gente sempre tem que poder contar com quem está com a gente, quando a gente escolhe esse estilo de vida. Isso é uma coisa que eu vejo muito forte no Nelsinho. Ele me ajuda muito. Quando eu realmente preciso dele, ele está comigo. E isso é muito importante. Ai, que romântico, Nelsinho. Conseguimos! O Nelsinho tem essa coisa da exploração muito forte dentro dele. Quando a gente se conheceu, ele já estava há três meses no México. Antes disso ele estava no Tahiti, antes disso ele estava no Chile. Ele gosta muito de viajar. E desde que a gente se conheceu, a gente começou a viajar juntos cada vez mais. O Nelsinho é muito companheiro, muito observador. Ele está sempre de olho no que está acontecendo. Mas ao mesmo tempo ele tem um lado um pouco bagunceiro. Para a vida na estrada, às vezes é meio complicado. É o seguinte, é que tem que ser organizado. As coisas têm que ter seu lugar. Mas às vezes não dá para não. Às vezes não tem tempo. Às vezes a gente está com frio, está com outras prioridades do que ficar arrumando o carro. E é isso. Às vezes joga ali em cima da cama mesmo e depois resolve. A Marcela é uma pessoa que ela... Eu acho que a característica mais forte dela é a comunicação, né? É uma pessoa que gosta de se comunicar com as outras pessoas e ela tem essa necessidade. Um, dois, três e testando o áudio e a lapela está funcionando. Vá, Bel, take three. Oh, bem certinho. Take three. Ah, Guri, pergunta aí o que tu quer perguntar, então. E ela também é muito agitada. E ela tem essas crises de agitação. E se a gente está muito tempo em um lugar calmo e quieto, ela... Ah, não, tem que ir, não sei o que, tem que fazer um monte de coisa, ela não consegue ficar quieta. Só que também, ao mesmo tempo que quando ela fica quieta, tipo, pum, acabou. Caiu a chave, assim, pá. Aí, tipo, ela tem que dormir naquele momento, ela não pode ficar nem mais um segundo, assim, pela. Estou muito cansado, não aguento mais, ai meu Deus. Ah, eu concordo. Eu não sei o que acontece com ela, mas ela, todos os bichos, ela quer parar e quer fazer carinho. E se tem algum bicho abandonado na beira da estrada, ela quer pegar. Oi, Fred. É o Fred. Quer dormir no quentinho? É mais forte que ela. Imagina, se você pegar o pássaro que é dessa região das montanhas e levar ele lá para a beira da praia. Vai morrer aqui. Nelsinho, você é a última pessoa que pode falar isso. Você nasceu em Uruguaiana e está na Nova Zelândia surfando. Feliz da vida. Então vamos, Fred. Bem-vindo à família. Eu sempre fui meio feliz, se a todos os bichos que eu via eu queria agarrar. Cachorro, periquito, gato, papagaio. Eu sempre tive muito em contato com a natureza. Desde pequena, eu estava sempre ou em cima de uma árvore, ou dentro do rio, dentro do mar. Eu nunca fui muito a menina da cidade, sabe? Eu nunca fui muito aquela pessoa que fica quietinha em casa. Ela é uma pessoa muito destemida também, não tem muito medo de que aconteça alguma coisa errada. Ela sempre acha que vai dar e vamos fazer, vamos velejar, e essa onda eu consigo pegar. Então, acho que destemida é uma das características também que ela tem forte. Tá, vamos, vamos, vamos. Para de enrolar. Você quando fica com medo, você enrola, hein? A gente meio que já entendeu como o outro funciona. Eu já sei as qualidades dele, já sei os defeitos, ele já sabe os meus também. A gente aprendeu a lidar com isso e a gente funciona muito dessa forma. E o legal é que ela dá valor para as mesmas coisas que eu dou. E tem uma visão de vida meio parecida, assim. A gente tem uns sonhos meio parecidos e umas ideias de vida bem diferentes das outras pessoas. Então, eu acho que isso faz com que a gente tenha tido essa relação tão forte. E com a Marcela, eu acho que a gente se dá muito bem. Tem que se dar muito bem para viver tão perto, assim, tão próximo. Se não desse certo, a gente já tinha cada um ido para o seu carro e vivido uma outra história. Mas a gente está no mesmo carro e tem muita estrada pela frente.